Bom, vamos começar, né? Eu só queria deixar o recado porque hoje, sinceramente, como eu falei lá no meu Instagram, assim, tem dias que, sério, não dá vontade de fazer, falar, não dá vontade de gritar, de xingar, de mandar todo mundo tomar no cu, às vezes não dá, cara. Às vezes dá vontade de você ficar quieto, sabe? Você calar a boca, você ser uma pessoa normal que não fala de futebol, de porra nenhuma, você fala de surf, de caiaque, você fala de esgrima, você fala de fisiculturismo, qualquer porra. Menos de futebol, cara. Menos de futebol. E hoje é um desses dias. Mais uma vez ficamos no quase. Mais uma vez ficamos no quase. E ficamos no quase para um time melhor. Para um time bem mais bem treinado do que o Palmeiras de 2024 agora. De um treinador que chegou há pouco tempo e já deu uma cara para esse time do Botafogo. Quase o Botafogo entrega. Se tem mais cinco minutos, o Palmeiras faz o gol. Mais cinco minutos. Mas eu já vou chegar aí até onde eu quero chegar, tá? Antes disso, já se inscreve no canal, já deixa o like importante. Tem um botãozinho de raipar aqui embaixo, junto aos comentários. Aperta esse botãozinho aí. Vai ajudar muito o canal a chegar para outras pessoas, para a gente poder falar de futebol. Vou começar a falar de outros times aqui no canal. Eu sempre falei, mas agora eu vou começar a falar mais, né? Até porque o Palmeiras saiu das porras das competições mais importantes. Tem o Campeonato Brasileiro. Mas com essa organização de time, vocês acham que vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Então, obviamente que a gente vai falar. Vamos falar de outros times, etc e tal, tá? Então já se inscreve aí aqui no canal que é importante, tá? Como eu vinha falando, esse time do Botafogo, ele individualmente não é melhor que o time do Palmeiras. Não é melhor. Olha o Everton, inclusive eu falei isso lá no vídeo de pré-jogo hoje de manhã. Olha o Everton, o Gustavo Gomes, raipado pra caramba, hoje só fez merda. O Gustavo Gomes, ele tá tão azarado que o Palmeiras empatou o jogo, virou, né? Empatou no agregado, nos últimos minutos, virou com o gol dele e a bola bate na porra da mão do cara, velho. Depois de ter falhado pra mim nos dois gols. Pra mim teve falha defensiva ali e o Gustavo Gomes estava metido nas duas falhas defensivas nos dois gols, tá? Mas ele tá zicado. Não sei se é mental, se é espiritual. Eu não sei, cara, sinceramente. Mas depois que ele recebeu aquela proposta do Al Nasser, se eu não me engano, o time do Cristiano Ronaldo, e o Palmeiras não quis vender, nada deu mais certo pro Gustavo Gomes. Nada. Aí você pega o Victor Reis. Culhão. Puta culhão. Não tem o que falar do moleque. Bom, vai ser vendido logo, logo pro Real Madeira da vida. Escutem o que eu tô falando. Bom pra caramba. Caio Paulista fez bons jogos e jogou bem. É ruim? Porra. Reclamei pra caramba? Sim, porque ele não estava jogando nada. Dentre esses últimos jogos que jogou, principalmente contra o Flamengo, jogou bem, atuou bem. Richard Rios. Super estimado também, mas não é ruim, é bom. Hoje, pra mim, eu acho que fez uma partida ok, uma partida boa. Aí depois tem o Zé Rafael, hoje foi considerado o melhor do Campeonato Brasileiro há alguns tempos. Não tá bem, mas, porra, desaprende a jogar? Não. Então, Estevão, Estevão, e eu vou falar do Estevão, tá? Estevão, sem comentários, né? Sem comentários. Veiga, Veiga. Eu vou falar de cada um lá no final, nas notas, tá? Só que agora eu tô dando esse exemplo aqui do time do papel. Porque no papel é bom. No papel é um dos melhores aí do país. Era pra ser, né? Era pra ser. Porque folha salarial é a segunda maior. Acho que só perde pro Flamengo. Felipe Anderson. Destaque da Lazio. Ficou muitos anos lá. Fez partidas históricas pela Lazio. Teoricamente. No papel. No papel. Flaco Lopes. Comprado pelo Palmeiras por uma bala. Antes da chegada do Maurício, era a maior contratação da história do Palmeiras. Puta que par... No papel. No papel. Aí você pega o time do Botafogo. Compara. Faz peça a peça. Não tô falando do atual momento. Tô falando peça a peça no papel. Quem é melhor? Palmeiras. Só que tem um diferencial aí, meu amigo. O produto individual no futebol nem sempre vai ganhar. Nem sempre. O Botafogo hoje é o melhor conjunto que o Palmeiras. Não é pouco. É muito. O Botafogo é muito melhor do que o time do Palmeiras. O Botafogo é bem treinado. O técnico do Botafogo chegou há pouco tempo e deu uma cara pra esse time que perdeu lá o campeonato brasileiro pro próprio Palmeiras. Não tinha alma no segundo turno, não tinha controle emocional. Hoje quase entregou. Mas vem atuando muito bem nesses últimos jogos, nesse campeonato aí, nesse ano 2024. Deu uma cara, já deu uma cara com peças muito, mas muito inferiores a algumas peças individuais que o Palmeiras tem. Tem o Luiz Henrique, etc e tal. Tem o Tiquinho, tem o Igor Jesus, o nome do centroavante que fez o gol. Tem esses caras, né? E como eu falei pra vocês, apesar do Palmeiras ter uma folha salarial melhor, ter um time individualmente, eu acho, na minha opinião, melhor individualmente. O Botafogo é melhor coletivamente, o Botafogo treina, o Botafogo tem jogada. O Palmeiras não tem jogada. O Palmeiras não tem um lance. Você fala assim, caralho, é trabalhado. Essa bola é trabalhada. Não tem, cara. Não tem. O Abel Ferreira, em 2024, é inexistente. Ele não tá no Palmeiras. Ele tá na praia, ele tá em Pena Fiel, ele tá na puta que pariu, no raio que o parta. Mas ele não tá no Palmeiras. Ele não tá, porque não é possível que esse time que tem as peças individuais que tem, não consegue desempenhar o futebol. Não consegue honrar a folha salarial de 35 milhões por mês. Por que que não consegue honrar? Porque, só você ver hoje aí, ó. A jogada mais característica que chamou mais atenção foi o latereio da porra do Marcos Rocha. O latereio, que é mais ensaiado do que qualquer outra jogada do time do Palmeiras. Tem até o Gandula com uma porra de uma toalha. Pra enxugar a bola pra ele, de tão ensaiado que é essa bosta. Será que é isso, Abel? Você é tão limitado assim? Não é possível que seja. Eu não acredito que seja. Mas o que que tá acontecendo? Será que foi lá a proposta do mundo árabe que mexeu com a cabeça do treinador? Que mexeu com o vestiário do Palmeiras? Que mexeu ali com o brilho de alguns atletas? Será que foi isso? Não sei. Mas não dá pra entender. O time não tem uma puta de uma jogada. Aí quase empatou hoje e vai ter muita gente falando Puta que pariu. Quase. Foi quase. Quase é o caralho. Nos 90 minutos o Palmeiras não tem uma jogada trabalhada. O seu veiga é morto no campo. O seu veiga não joga. Eu sou mais aqui, ó. Assistindo o jogo sentado. Na minha cadeira. Aqui no meu quarto. Do que o veiga dentro de campo. Não é possível, cara. Que esse time treina. Que esse time tem jogado. Não tem. Não tem. É só você pegar os 90 minutos. Os gols que o Palmeiras faz ali. Que, porra, é o time da virada. Eu não sei qual que é o time da virada. É esse, cara. São sete eliminações seguidas em casa. Sete. É a sétima eliminação seguida em casa. Em casa. No Allianz Parque. É a sete. Eu vou falar de novo. Pra quem não entendeu. É a sétima eliminação seguida em casa. O Palmeiras só funciona no modo do abafa. É só no modo do abafa. Porque jogada trabalhada. Jogada construída. Tática. Em si não tem. É no abafa. Pode perceber. É só no abafa. Foi assim contra o São Paulo. Foi assim nos jogos que o Palmeiras ganhou aí. Nesses últimos tempos aí. Pode pegar. É só no abafa. É só nos últimos minutos. Eu só vou pra cima. Bola jogada pra linha da área. Vucu, vucu do caralho. Bumba, meu boi. É assim que o Palmeiras joga. Assim que o Palmeiras consegue. Por isso que chegou nesse negócio de time da virada. De time da virada. De time da virada. É por isso. Mas de jogada trabalhada não tem. Tanto que precisa ter a alcunha de time da virada. Porque toma baile no primeiro jogo. E depois é obrigado a jogar sem tática nenhuma. Com o Gustavo Gomes como centroavante. Com a bola jogada pra dentro da área pra caralho. Sem organização ofensiva. Sem pegada no meio campo. Sem jogada construída de verdade. Aí é obrigado. Aí acontece o que aconteceu em alguns jogos. De fazer gol no final. De ir pra cima. De bumba, meu boi. De jogar bola pra dentro da área. Bola bater lá no Flávio Lopes. Lá entrar. Bater no Rôner lá entrar. Aí começa a se criar. Essa história de time da virada. Não tem que pegar esse negócio de time da virada. Como o marco do time do Palmeiras. Porra. Porque se você precisa virar um jogo. É porque você fez merda. Tanto no início quanto no primeiro jogo. O que seja. Você tem que ganhar o jogo. Você não tem que virar porra nenhuma. Isso não pode ser uma coisa enraizada. A torcida mesmo não pode enraizar isso. Como uma coisa normal. Não. Toda vez vai fazer cagada fora de casa. Vai perder o primeiro jogo. Vai tomar dois gols. Pra ir depois. Ir pro bumba, meu boi. Ir pra aquele negócio de. Vamos pra cima de qualquer jeito. Com o zagueiro dentro da área. Com o goleiro dentro da área. Pra tentar lá o empate. Pra tentar levar pros pênaltis. Isso não pode acontecer, brother. É o Palmeiras, caralho. É o time que tem peças individuais importantíssimas. É o time que tem 35 milhões de folha salarial. 30, sei lá. Mas é muita coisa, brother. Isso não pode enraizar. Não pode normalizar isso. Não pode. Tá? Bom, enfim. Vamos falar um pouco do jogo. Bom, aos 23 minutos aí. O senhor fala com o Lopes. Perdeu um gol, cara. Esse é o tipo de gol que você não pode perder, brother. Você não pode perder. É o tipo de gol que você não pode perder. Porque ele custa a classificação. Se o Flaco Lopes, aos 23 minutos, faz esse gol que ele perdeu sozinho de cabeça. Sozinho de cabeça. Se ele faz esse gol sozinho, o Botafogo ia abrir as pernas. O Botafogo ia abrir as pernas. Porque o Botafogo pode ser bem treinado, pode ser... Mas ele ainda não conseguiu construir uma mentalidade. Coisa que o time do Abel Ferreira tinha de sobra e hoje não tem mais. O time do Palmeiras hoje vive de bomba, meu boi. Vive de tentar virar cagadas acontecidas no passado com um zagueiro, com um goleiro dentro da área. É isso que acontece. Se o Flaco Lopes faz aquele gol que ele estava sozinho dentro da pequena área quase, eu tenho certeza que o Palmeiras ia amassar o time do Botafogo depois. Não aconteceu. Pois é, os deuses do futebol cobram. Perdemos. Ainda foi da pior forma possível. Com um gol ali no finalzinho anulado. Futebol cobra. Futebol cobra. Futebol cobra. Como foi contra o Flamengo. Futebol cobrou. Depois dos 20 minutos, inclusive antes dos 20 minutos, estava muito lá e cá. O Botafogo conseguiu dar uma equiparada no ímpeto do Palmeiras. Ficou ali. Teve algumas oportunidades e tal. Só que depois dos 20 minutos, o Palmeiras começou a ter reposta de bola. Começou a tentar criar. Porque criar mesmo, de fato, não conseguiu. O seu Rafael Veiga é nulo. Foi nulo. E quando está precisando dele, ele não age. Cadê aquele Rafael Veiga lá de trás, brother? Aquele Rafael Veiga que, porra, decidia jogos, fazia gol em final. Cadê o cara? Ele está desaparecido. Faz muito tempo que eu não vejo o Rafael Veiga. Em campo, então, como eu falei para vocês, eu sou o mais aqui sem estar na minha cadeira do que ele dentro de campo. Cadê o chute fora da área do seu Rafael Veiga? Jogadas individuais. Cadê? Não tem. Não tem. Não tem. Palmeiras teve ali algumas... Mas não consegue. Não tem efetividade. Por exemplo, teve um dado momento ali, quase no final do jogo, que o Botafogo tinha dois chutes no gol. E tinha feito dois gols. O Palmeiras precisa ficar em cima, toda hora, em cima, toda hora, em cima, toda hora, chutando para fora, jogando a bola longe, isolando. Com 25 chutes no... 25 finalizações. E, assim, acho que fez um gol. Até o dado momento da partida ali, não tinha feito nenhum. Então, assim, é muita ineficácia que cobra o preço lá na frente. Pois é, cobrou o preço. Cobrou o preço. Né? Aí, depois, no segundo tempo, felizmente para o Palmeiras e, infelizmente, para o Botafogo, o Luiz Henrique... É Luiz Henrique o nome dele? Não lembro. Bom, minha cabeça está horrível, tá? Enfim, muito louco. Muita coisa maluca acontecendo aí. Aí, o jogador lá, um dos principais, ou o principal jogador do Botafogo, saiu com uma... Teve um problema lá na Panturrilha e tal, e saiu. Precisou sair. Dito isso, o Botafogo continuou, mas da mesma forma. Da mesma forma. E não tinha só uma jogada. Não tinha só jogada de bola, jogada para dentro da área, bumba, meu boi. Não tinha. E olha que a principal jogada do Botafogo é a jogada pelos lados, com o próprio Luiz Henrique. Né? Pois é. Continuou jogando. Continuou jogando. Mesmo sem o seu principal jogador. E quando o Palmeiras perde o seu principal jogador, por exemplo, que é lá o moleque, menino, garoto, parece que está com o time em reserva. Parece que está com o time em reserva. Aí é a diferença, né? A diferença é que eu falo para vocês. O time do Palmeiras é bem treinado ou não é? Depende de um jogador. Depende do Estevam. Essa que é a grande realidade. O Palmeiras hoje depende do Estevam. Porque sem o Estevam, esquece, sem o Estevam o Palmeiras não cria nada. Essa que é a grande realidade, tá? Diferentemente do time do Botafogo, que é bem treinado. Que tem consciência tática, tá? Aí, aos 11 minutos, uma bobeira, assim, da zaga. Três marcando ali pelo lado direito, né? O senhor Marcos Rocha, de novo, dentro da área ali, tendo função ali. Não sei que função de cobertura que ele tinha ali na jogada, porque o cara saiu sozinho, assim. Ele estava atrás e o Marcos Rocha, não sei quem estava, o zagueiro que estava à frente do Marcos Rocha ali. Só que ele estava cobrindo ali, fazendo a cobertura. Fala se ele consegue fazer ao menos isso. Fala. Não, o gol do Botafogo, 1x0, jogou uma água gigantesca no chope, que já não era lá muito doce para o time do Palmeiras. Ficou pior ainda, né? Aí descambou. Aí descambou. Aí o Palmeiras, sabe o que o Palmeiras fez? Depois desse dado momento, né? E nem depois disso. Iniciou. Iniciou. Não é nem que começou. Iniciou ali um boi. Não, agora vamos trocar, vamos tirar esse, vamos colocar aquele. Vamos fazer a alteração agora. Vamos mexer. Tomou o gol, vamos mexer. Agora vamos mexer. Aí o Abel tira lá, vai colocando, bota o Lázaro, bota todo mundo. O Lázaro foi ali no intervalo, mas vocês entenderam. Entra Gabriel Menino. Vamos fazer aqui. Vamos tentar fazer uma mágica para quem sabe ali acontecer alguma coisa. Para falar que eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu fiz as modificações. Eu tentei. Aí aos 18 minutos, o sistema defensivo do Palmeiras, uma peneira, cara. Uma peneira. Uma peneira. O Gustavo Gomes, perdidaço. Parecia que ele estava assim, parece ser cego em tiroteio, cara. Sinceramente. É perdido, mas muito perdido. Sabe? Aí ali, o Savarino entrou sozinho, infiltrou ali, driblou como ninguém, o Gustavo Gomes. Falei que estava driblando uma galinha. O Gustavo Gomes assim, correndo atrás dele assim, igual a galinha no quintal. Fez o 2x0. Aí, o que era o início de Bumba, meu boi, começou... Meu, parecia um furacão aquela porra. Não, agora... Vamos daquele jeito. Vamos com o Gustavo Gomes para dentro da área. Vamos jogar... Vamos fazer o que a gente faz de melhor. Porque tática mesmo. Jogada trabalhada não tem. Vamos colocar em prática agora o que a gente faz de melhor. Que é jogar a bola para dentro da área com o Everton lá dentro e com o Gustavo Gomes. Vamos transformar o Gustavo Gomes em 9 agora. É isso aí. E foi assim que aconteceu. Começa o Bumba, meu boi. Daquele jeito que a gente está acostumado em 2024. Porque é o time da virada, né? Sempre toma primeiro para depois fazer aí essas alterações. Colocar ele como 9. O zagueiro como 9. Colocar o... O Everton como centroavante. Ponta de lança ali. E vamos que vamos. Se fazer o gol, é time da virada. E maravilha. Teve um dado momento. Estava 4x1 no agregado. Porque eu vi o Rony dando uma bicicleta, cara. Você fala, caralho, brother. Ele enraiza essa bosta mesmo. Ele acha que vai... Porque ele fez ali uma, duas vezes. Ele acha que vai fazer sempre. Vai sempre acontecer. Como mágica. Enfim, vocês não sabem o que eu xinguei aqui. É melhor vocês nem saberem. Aí, o que acontece? O Botafogo dá uma recuada. E o Palmeiras, no Bumba, meu boi, consegue um gol de quê? De bola cruzada. De bola alta. De jogada lá pra dentro da área. Porque é o que é, né? Não tem tática. Não tem técnica. Dentro do jogo. Vamos pro Abafa. É sempre exemplo. Porque é o time da virada. Não é o time da virada. Então, é o vamos pro Abafa. Quem sabe ali a bola não entra. Pois é. Entrou. Falar que o Lopes não tinha feito no início. Fez agora. Por quê? Porque fez agora. Porque tem que ser o time da virada. Tem que ser o time do Abafa. E é assim que foi. 2x1. Beleza. Maravilha. Rony fez o gol. Olha que maravilha. Cara, o Rony fez um gol em um jogo importante. Olha que lindo. Que maravilhoso. Lindo. Infelizmente o Palmeiras foi eliminado. Não adiantou de bosta nenhuma. Tem que ser. São coisas do destino, né? São coisas do acaso. Que acontece. Não, que acontece. Dois a dois. Aí, o que que acontece? A mentalidade do Botafogo começa a lembrar 2023. Pois é. A mentalidade vai pra casa do caralho. Óbvio. Aí, bumbo é meu boi. Abafa. Quem tá dentro da área? O centroavante do time do Palmeiras. O Gustavo Gomes. Virou centroavante. Porque tem que ser assim. Porque abafa. Abafa é assim. O centroavante foi pra dentro da área. E o goleiro também. Aí, olha. Acho que a bola bateu no braço dele ali. Na jogada. Ele fez o gol. Cara. Saiu batendo aqui. Gritando a porra toda. A bola bateu no braço dele ali. E o juiz foi chamado pelo VAR. E anulou o lance. Anulou o lance. Eu não vi direito. Talvez eu volte amanhã aqui. Pra falar um pouco mais. De uma forma um pouco mais calma. Desse lance do resto ali da partida. Obviamente eu vou voltar. Porque óbvio que eu esqueci um monte de coisa aqui. Na minha cabeça tava milhão. Mas o árbitro anulou o gol. E como o Palmeiras vem sendo o time do abafa. É o time da virada. Acho que não é mais o time da virada. É agora o time do abafa. Teve uma falta próxima da área. Aí eu falei assim. Caralho, mano. Se os deuses do futebol te der com a gente. A gente vai fazer o gol nessa porra aí agora. O que que aconteceu? Gabriel Menino meteu a bola na trave. E isso aí ficou provado uma coisa. A sorte ou o acaso que aconteceu no ano passado com o Hendrick. Salvando o time do Palmeiras e levando ao título do Campeonato Brasileiro. Esse ano parece que não vai acontecer. Não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Eu não preciso nem falar, né? O time não joga nada. O time não tem um padrão. O time não tem uma jogada. E esse time de caras experientes, experientes e que ganham muita grana. Eles dependem de um moleque de 17 anos de idade. Essa é a vergonha. Ano passado dependeu de quem? Do Hendrick. 16, 17 anos de idade. Esse ano tá dependendo do Estevão. Só que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. O futebol não atura em competência. E provavelmente o ano do Palmeiras, depois aí desse jogo, foi pras cucuias. Provavelmente eu falo por quê? Porque a gente ainda tem um jogador no elenco de culhão. A gente ainda tem um moleque no elenco que a gente pode confiar. Essa é o resquício de esperança que o torcedor palmeirense ainda tem nesse ano de 2024. Porque se depender dos experientes, nós estamos fodidos esse ano. Nós estamos na merda. Se depender do treinador, nós estamos na merda. Que aturou muito aí a panela que veio se construindo durante esse 2024. Renovações por caridade. Insistências pífias e patéticas com alguns jogadores. O Abel criou um monstro. Hoje o time não tem padrão. O time não joga bosta nenhuma. O time é caro. O time vale muito. O time é cheio de jogadores experientes. E o moleque de 17 anos, de novo, tem que salvar esse time. De novo. Como eu falei, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Hoje fomos eliminados. Será que a gente vai ter culhão? Ou será que esses caras vão ter culhão? Pra pelo menos ajudar esse moleque de 17 anos a jogar futebol? Pra tentar alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Será? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Bom, enfim. Vamos logo pras notas rapidinho. Bom, o Everton, pra mim, eu acho bom goleiro. Tomou dois gols. Acho que não foi falha dele. Acho que não teve ali culpa. Dois. Tá? Dois. Porque foi eliminado. Acho que se fosse pros pênaltis, eu acho que ele pegaria um pênalti ali. Eu não sei também. A nota seria maior. Mas dois foi eliminado. Gomes, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e... E fralda na bunda. Fralda na bunda. Fralda. Ó, essa aqui é XXG. Eu acho que vai caber na bunda do Gustavo Gomes. Porque, ó, esse ano de 2024, Gomes, você precisa entrar no jogo de fralda, cara. De fralda. Fralda. Fralda no lombo. Porque você entra cagado já. Você já entra cagado. E o que aconteceu no final do jogo prova que você entrou cagado. Cagado. No finalzinho do jogo ali. Cagado. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Vitor Reis, bom. Não vou falar. Hoje eliminação. Não vou falar. Pó passa. Próximo. Caio Paulista. Achei que foi bem. Achei que cresceu em jogos grandes. 4,5. 4,5. Richard Hills. Não foi mal pra mim. Mas 3,5. 3,5. Tá bom, né? Será que o Richard Hills, pelo visto aí que os caras estão falando aí, será que ele quer ir embora? Parece que ele quer ir embora, né? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Mas se quer ir embora, pega as malas e vai. Pega a fralda e vai. Bota no bumbum e vai. Tá? Não precisa ficar aqui. É só pedir pra ser negociado. Coisa que vem acontecendo aí, viu? Dentro do Palmeiras. Coisa que vem acontecendo aí no Palmeiras. Tem jogador que pediu pra ser negociado. Tá? Tem jogador que pediu. Zé Rafael também. Nulo também. 2, Zé Rafael. O Estevam é o melhor do time, mas só que ele não faz milagre todo jogo, né? Os guerreirinhos tem que jogar bola. Os guerreirinhos tem que ajudar ele também. Porque ele sozinho não vai ganhar toda vez. Tá? Também passa. Não vou nem na nota. O Veiga. O Veiga, ele tem que colocar duas fraldas em campo. Hoje, em 2024, ele tem que colocar duas fraldas em campo. Tem que lacrar a fralda com o Super Bonder. Porque eu vou te falar, hein? Meu Deus do céu. Que marasmo do Veiga, brother. Que marasmo. Que marasmo. Que marasmo. Que preguiça. Que... Bom, zero pro Veiga. Zero. Tá, zero. Felipe Anderson. Hoje não jogou nada. Saiu no intervalo. Meu Deus do céu também, hein? Será que ele tá insatisfeito com a posição que o Abel vem colocando ele? Será? Não sei. Pode ser. Mas que não vem jogando nada. E é muito estranho isso. É. Porque é um dos principais destaques lá no futebol europeu. Não é possível que desaprendeu a jogar em tão pouco tempo. Mas hoje não jogou nada. Hoje é zero. Foi zero. Zero. O Felipe Anderson. E Flaco Lopes. Perdeu aquele gol. Fez um. Mas não ajudou bosta nenhuma. Porque se tivesse feito o primeiro, talvez, as coisas seriam diferentes. Tá? Dois. Pelo gol. Dois tá bom, né? Dois tá bom. Poderia ser mais. Depois entrou o Lázaro. Não fedeu nem cheirou. E o Rony fez o gol. Legal. Ajudou o time do Palmeiras. Parabéns, Rony. Parabéns. E é isso. Mais uma eliminação dentro de casa com um futebol monorrento. Um futebol maldito, medíocre, cretino. Essa que é a grande realidade. E precisando do Bumba, meu boi. Precisando de empurrar com a pica. Assim, ó. Com a barriga mesmo. Porque futebol mesmo, construído, jogada, criada. Não tivemos nada. E essa daí é a grande realidade. Tá? Amanhã eu vou falar do treinador. Vou falar da coletiva. Então já se inscreve aí. Ativa o sininho. Porque amanhã eu volto. Falou? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. E uma boa noite aí na medida do possível pra todo mundo. Até logo. Tchau. Tchau.